Olha só o que eu vim ver hoje aqui galera, primeira etapa do R34 finalizado e eu vou explicar para vocês agora nesse vídeo. Salve rapaziada, está começando mais um vídeo para o canal para quem me conhece, eu sou o Vitor Parreira e se você não é inscrito seja muito bem-vindo e vamos junto. Vocês viram no começo do vídeo que eu falei que a primeira etapa do GT-R acabou e sim acabou, por que? Eu vou explicar para vocês agora. O Skyline estava aqui na M1 Prime para fazer toda a pintura, toda a funilaria do carro que tinha uns detalhezinhos de... Como posso dizer? Martelinho de ouro que fala, né Vini? Cover spray, martelinho de ouro. É, essas coisinhas aí, esses detalhezinhos e fazer a pintura do carro, porque a pintura do carro, por vídeo, muita gente às vezes nunca nem percebeu, mas era casca de laranja, era bem zoado mesmo a pintura desse carro. Então foi por isso que eu trouxe aqui na M1 Prime, nos brabo aqui, para poder fazer toda a pintura desse carro aqui e ficou zero. Eu vou mostrar para vocês agora como que ficou. Vini, primeiramente, agradecer você, mano, porque que trampo, hein? Fala igual o Marcão da Will Fix fala, trampo fino, viu? Curtiu fazer o trampo nesse carro aí? Deu muito trabalho? Tesão, não, normal, não. É, eu estava o esperado, o esperado. Era o esperado, o carro estava bom, estava alinhado, né? Estava alinhadinho, só estava... Já ajudou bastante. Só estava precisando da pintura mesmo, né? Sim, sim. É isso aí. A gente deu uma preparadinha e... E pau. Marcha na pintura. Ainda... Ó, galera, o carro está aqui e ainda tem como fazer o polimento depois, depois que secar. Sim, isso aí foi um pré-polimento para a gente... Explica aí para a galera o que você fez, qual foi o processo do carro. A gente fez a desmontagem, tirou os vidros laterais dele, para dar um acabamento melhor. Não mexemos no parabriso por causa da borracha original. Sim, não quis tirar, tá certo. Aí, resolvemos não tirar. Tá. Mas todas as peças foram tiradas do carro, foram pintadas fora. Da hora. Aí teve a preparação, a pintura, meu. Padrãozinho funilaria e pintura, meu. Tá certo. Preparaçãozinha fina, primezinho de epóxi. Usou verniz PPG? Tudo PPG. Tinta e verniz PPG. Tinta e verniz PPG. Tudo alto, sólido. E o tinta cara, viu? Tricote, né? Cara, tricote, cara. Esse aqui no sol, galera, só para vocês entenderem, é totalmente diferente. É que agora está na sombra aqui, mas no sol dá outra pigmentação no carro. É, porque ele é pérola, né? Ele vai uma base, depois vai o pérola, depois vai o verniz. Ah, então isso dá um pouquinho de trabalho a mais, né? Dá, dá. Até para fazer um retoque nesse carro, tem que ser uma pessoa especializada. Eu trago, né? Exato. Porque dá diferença de cor, né? Entendi, entendi. É isso, galera. Eu sou muito chato com os meus carros, então eu não ia trazer em qualquer lugar. Tem gente que leva na boqueta da esquina lá e faz, né? Mas eu não vou fazer um negócio desse com o meu carro. Ainda mais que é o meu maior xodó, que eu posso dizer, o R34, né? Então eu mandei aqui na M1. Galera, olha a diferença como que está esse carro agora. Vocês não estão entendendo. Acho que por vídeo não dá para ter a noção do quão o carro acendeu agora. Ó, a traseira do carro aqui está absurdo. Tipo, está muito, muito íntegro o carro. Fizeram polimento aqui também nas lanternas traseiras. Ó, está zero. Parece que o carro saiu da Nissan agora. Vocês não estão entendendo como está novo. Aqui foi feito o Black Piano, né? Porque aqui era um preto fosco. Foi feito um Black Piano para combinar junto com aqui, ó. Do lado, na lateral, ó. Aqui tem um ovinho aqui, mas isso aqui é plástico, galera. Isso aqui não teve como fazer. Mas, ó, aqui está em Black Piano. O carro está meio empoeirado, está meio sujo, porque saiu da funilaria ali, né? É... Aqui mexe com pintura e tudo. Então, sai esses pozinhos. Mas o carro está muito íntegro. Tipo, absurdo. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Ah, joguei as rodinhas aqui agora, né? Vão ser as rodas provisórias, porém, eu vou pintar essas rodas de bronze. Então, essas rodas vão estar bronze em breve. Está aqui provisoriamente. Por que o carro está sem farol? O carro está sem farol porque eu mandei lá na Lantec os faróis do carro. Porque o carro estava queimado também. Lembra, né? Estava amarelado. Estava queimado o farol, né? E agora, meu, parece que saiu da concessionária também. Está aqui os faróis, galera. Ó, farol do RT4. Ó, tudo em japonês. Ó, original aqui do GTR. Ficou zero, zero. Ficou muito novinho. E vamos instalar agora os faróis para ver. Esses também estão feios. A gente deu uma restaurada aqui mesmo. É, né? Esses de baixo aqui é verdade, ó. Esses de baixo. Que está novo também. Olha como está zero isso aqui, ó. Não tem uma marcação. Tudo original, ó. Japão e tudo. Ó, do Nismo. Tudo original isso aqui. Isso aqui. Ó, você sabe que esses detalhes é muito caro. E para achar isso aqui é difícil. Mas mesmo assim, ó. Está aqui, originalzinho. Tem aqui nos laterais também. Mostrei os traseiros para vocês. Então, assim, está tudo impecável agora. Vamos instalar agora. Eu já volto com vocês que eu vou mostrar agora instalado os faróis. E o lipe preto. Tem um lipe preto também que a gente vai instalar. Porque muda a cara do carro com o lipe com os faróis, né? Vendo assim, parece que está literalmente abandonado. Mas já volto com vocês aqui então. Vamos mostrar. Olha aí, galera. Para vocês foram apenas um corte aí. Aqui foi uns 20 minutinhos. E instalamos os faróis. Eu vou mostrar o antes e depois desses faróis. Que parece que saiu da concessionária da Nissan. A Zero. Zero. Olha isso aqui, ó. Tanto de baixo. Tanto de cima. Aqui também é original, tá? Esse aqui, ó. Nissan. Xenon original desde a época lá. Está zeradinho de tudo. Pensa num carro novo. Parece que sai do concessionário da Nissan. Colocamos os lipes ali embaixo, ó. O pretinho que muda o carro. As rodas, por enquanto, isso aqui são provisórias, como eu falei. Está branca. Vai ser pintada de bronze. Mas mesmo assim, não são essas rodas que vão ficar aqui. Até porque o carro, como ele é muito largo, o GTR é largadão, né? As rodas ficam meio para dentro, ó. Está vendo? Então, e essa aqui já é uma tala 9,5. Tem que colocar uma tala 11 aí, eu acho, para vir para cá. Ou colocar o espaçador, né? Se colocar uma roda assim, 9,5, coloca o espaçador. As rodas estão sujas, né? A gente colocou agora. Mas o carro está aí, ó. Zero de tudo. Muito novo. E essa foi a primeira etapa do carro. E eu vou mostrar para vocês a parte da mecânica. E vou falar para vocês também sobre a parte da mecânica. Por dentro, como vocês já sabem, ele é muito, muito novo. Mas está bem sujo, né? Olha lá, tem até uma foto do GTR ali. Por dentro ele é muito, muito novinho. Só que, ó, como está sujo, está vendo? Mas olha como o banco é íntegro. Olha isso aqui, ó. Zero de tudo também. Então, assim, aqui a parte agora, eu quero levar ele lá na espécie. Para fazer toda a higienização interna. Deixar zero por dentro, né? Esses couros aqui, ó. É bem novinho. Mas eu quero fazer aquela revitalização do couro, do plástico. Para ficar bem novo. Deixa eu abrir ali, ó. Essa parte ainda não poliu também. A gente vai polir. É legal que esse aerofólio aqui, ele tem regulagem, ó. Tem esse parafuso aqui. E você pode regular, ó. Está vendo, ó. Você pode deixar ele mais para baixo. Ou mais para cima. Isso aqui é legal. É uma curiosidade que poucas pessoas sabem. Desse carro que tem a regulagem aqui na aerofólio. Para dar mais downforce, né? Então, tem essa regulagem aí. E aqui por dentro, é isso aí, ó. Está com a chave reserva ali por enquanto. O painelzão dele aí, ó. Está todo sujo, empoeirado, sabe? Ficou muito tempo parado. Mas depois eu vou fazer toda essa revitalização do carro. Vai ficar chique demais. Esse aqui eu postei que tem o ovinho. Do outro lado não tem. Quero tirar isso aqui. Fazer o limpador delete. Vou tirar o sufilme do carro também. Que ele não tem sufilme na lateral. Mas ele tem sufilme aqui atrás. E tem aqui também. Então, eu vou retirar esse sufilme. Fazer todos esses detalhezinhos. Para deixar ele muito, muito zero mesmo. E eu me surpreendi muito. Parabéns, ó. Estou deixando o Instagram aqui embaixo. Aqui, ó. Está aparecendo aqui na tela. O Instagram da Lantec. Porque, meu, que trabalho. Eu achei que esse farol não tinha solução. Eu achei que ia ter que comprar outro. Porque ele estava queimado do sol. Estava antigo. Mas os caras conseguiram reviver o farol aqui. Então, vamos lá. Agora eu vou falar para vocês a parte do motor. Vocês viram o que eu falei? Que a primeira etapa está pronta. Funilaria. Agora vai pintar as rodas. Vai fazer a higienização. Vou deixar o carro 100% pronto. Só para receber o motor. O motor já estava na oficina. O motor já estava não. O motor está na oficina. Lá na FC Garage. Só que tem um problema, galera. Não vou iludir vocês. Estou muito ansioso também. É meu carro. Do tanto que vocês estão ansiosos. Imagine eu. Tanto tempo com esse carro aqui. Não consegui até hoje. Ligar o carro. E dar umas voltas com ele. Pela questão do motor. O que aconteceu? Eu fui. Comprei todas as peças do motor. Começamos a montar o motor. Enquanto o carro estava pintando aqui. Eu já estava lá montando o motor. O que acontece? Vocês acreditam que o cara que me vendeu o pistão, biela e virabrequim. Que é o Kid Stroker do RB28. Ele fez acho que um catadão ali. E me vendeu. Vocês estão entendendo que estava errado, galera? Estava errado. Pistão e biela. Eu vou ter que trocar. O virabrequim eu acho que dá para manter. Mas o pistão e biela estava errado. Porque na hora que a gente começou a montagem do motor. Viu que o pistão estava batendo no virabrequim. E isso não pode acontecer, né? Então, infelizmente. Eu vou ter que esperar agora. Para a pistão e biela chegar novos. De uma outra marca. De um outro modelo. Para poder caber certinho ali no motor. E não dar erro. E aí sim conseguir montar o motor. E montar dentro do carro. Mas agora vamos falar que o carro está pronto. Literalmente para receber o motor. Então agora só falta isso. Colocar o motor no lugar. Montar o motor e colocar no lugar. Mas para isso vai faltar o pistão e biela aqui. Eu não vou mentir para vocês. Vai demorar mais um pouco. Tempo de importação. Mas pelo menos está em andamento, né? O carro ficou muito tempo parado. Sem fazer nada. E agora eu taquei o projeto deles. Eu falei para vocês. Vim na M1 Prime aqui. Já fiz a pintura do carro. Então só falta receber o motor. Assim que receber o motor. Eu vou instalar aqui. Aí sim ligar e andar. Todas as peças estão aqui. Turbina nova. Coletor de escape. Que como é single turbo. Mudou o coletor, né? Tudo está já aqui comigo. As peças estão comigo. Cabeçote já montou válvula. Prato, mola. O cabeçote está literalmente pronto para instalar. Bloco também. Já abriu o cilindro. Tudo bonitinho. Porque é um kit stroker. Mas o que vai faltar realmente é o pistão e a biela. Que veio errado. E eu vou ter que trocar isso aí. Então, infelizmente, eu vou ter que demorar um pouco. Mas o projeto é esse, galera. O carro está aqui repetindo em breve as rodas pintadas. Depois futuramente outras rodas. Mas o carro é esse aí. Ficou zero de tudo. Está muito novinho. Agora não tem casca de laranja. O carro está parecendo um de concessionária. E é isso. Vini, queria te agradecer mais uma vez, mano. Vamos junto. Que trampo, viu, velho. De verdade. O carro reviveu 10 anos. Parece 2023. Ficou bem bonito, velho. Da hora, mano. Essa instauração no Faro. Meu, ficou perfeito. Ficou, né? Agora é que é por vídeo. Mas pessoalmente é outra coisa, né? Sim, sim, sim. A cor ainda tricote. Galera vendo o sol esse carro aqui. Isso aqui na rua vai bugar, velho. Vai. Vai bugar. Porque o carro está realmente muito bonito. Está da cor do olho do meninão aqui, ó. Você é bonito, hein? Você não é pai dele, não, né? É. É que você é feio. Como que é? A sua cara. Ô, bicho mentiroso, né? Bonitão. Vai gostar também dos carros. Já gosta, já, né? Já, já. Olha lá. Chega bi, 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 bi. Minha filha já, quando eu falo, ó, cadê o GTR? Ela já sabe. Já aponta para o GTR já. Já sabe. Da hora. E aí, né? Que você viu pessoalmente. Bonito ou não? Pesão demais, né, velho? Não tem como. Da hora? Já tinha visto só que guardado na oficina, nos cantos da vida, né? Agora desse jeito. Fosco. Fosco, estava fosco. Essa pintura ficou... Não só pintura, o farol, tudo, né? O trampo todo, mano? Sim, isso. O conjunto. O conjunto ficou animal. Depois da mecânica é quem vai ser o... É, depois da mecânica é a cereja do bolo. É a cereja do bolo, né? É isso aí. Tamo junto. Valeu, viu? Obrigado, mano. Ó, quem quiser, tô deixando no link da descrição a M1 Prime aqui. Eu cobro ele para fazer conteúdo, porque esse cara aqui, ele trabalha muito bem. Ele faz um trampo absurdo. Não cobra a cara. É um preço justo. É assim, é um preço justo. Não é barato também, né? O Zé da esquina. Mas é um preço justo pelo trabalho que você faz. A estrutura aqui deles, galera, vocês não estão entendendo. É um absurdo aqui, entendeu? Restaurar carro antigo. O cara que faz carro antigo, Fih, você sabe que é bom já, porque carro antigo dá trabalho e é difícil. Dá trabalho. Então, assim, tem as cabines lá, tudo bonitinho. O trampo é absurdo. Só que você tem que postar mais, mano. Porque você tem que fazer o processo do antes e depois. Tem que esforçar aí para fazer uns conteúdos. É, nem que você contrate alguém para fazer, mano. Mas precisa fazer porque você precisa mostrar esse conteúdo aqui. Vocês estão vendo o resultado, mas vocês não viram o trabalho que é para fazer um negócio desse, entendeu? Então, é válido e é justo postar isso aí. É isso. E o vídeo foi esse, galera. Expliquei para vocês agora do R34. Todo o projeto, tudo em andamento. Estou dando uma satisfação para vocês aqui que muita gente me cobra. Pede cadê o R34. Estou sendo bem sincero com vocês, tá? É o que eu falei. Está tudo aí bonitinho. O carro está pronto para receber o motor. Só vou pintar as rodas e fazer uma digestão interna. Mas, infelizmente, vou ter que trocar esse piscão em biela aí. Vou esperar da importação chegar para assim começar a montagem, tá? Espero que seja rápido. Não sei quanto tempo vai demorar, mas está aí. O projeto é esse. Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like e compartilha. Se não me segue no Insta, me segue lá no Insta. Porque muita coisa que eu não posto aqui no YouTube, eu estou postando lá no Instagram. O rolê, os históricos e tudo mais. Fechou? Então é nóis. Abraço. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau, tchau.